Imperdível! Quinta Festa das Nações, 2014, o Ano das Conquistas! No dia 13 de setembro, a partir das 19h, na Igreja Batista Renovada. Venha se deliciar com os mais saborosos pratos da culinária de vários países. Brasil! Holanda! Inglaterra! Itália! Japão! Japão! Uruguai! Comidas típicas, atrações musicais, danças e muita dimensão! Quinta Festa das Nações, realização, Igreja Batista Renovada de Arassatuba! Música 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 Legenda Adriana Zanotto